Bito safado que é chuva minha gang, toma rajada de leite na guela, sabe que nós não para é o trem, se bater de frente nós te atropela, bito chapada tomou do meu rim, viu minha dick ficou assim, já que era por cima olhada pra mim, sabe que o meu pente nunca dei fim Salve gurizada, risada da voz, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo daquele jeitão aqui no canal, tá ligado mano, se você é novo por aqui a gente não costuma fazer reação análise de anime, mas eu gosto muito de anime, e eu acho que Naruto é muito interessante porque é um dos anime mais famosos do mundo, tá ligado, eu juntei com o Dragon Ball, entre muitos outros que a gente vai trazer pro canal, tá ligado família Mas o Naruto, não sei, tem, acho que é o mais famoso entre os pessoal aqui do Brasil, tá ligado, e o Dragon Ball, o que tu acha, Nengão? Bah mano, Naruto, né, que é o Dragon Ball, o Dragon Ball do pessoal mais das antigas, né, pessoal mais das antigas E agora o Naruto, vai pegar a próxima geração porque tem o filho dele agora e o Boruto, vai ser foda, e o Hidan é um personagem único, tá ligado, porque ele é imortal, ele, mano, quem assistiu aí sabe que o mano tem o culto dele, é um bagulho muito louco, mano Ele é um personagem muito interessante, tá ligado, porque ele acaba não se preocupando e o poder dele é muito da hora, né, mano, que o poder da morte dele, que ele, sabe, ele mesmo, e o cara se sente, nossa, mano, quando a primeira vez que eu via com o Lá, eu fiquei, nossa, eu tô acreditado, tá ligado Eu pensei, nossa, nunca vou voltar esse cara, tá ligado, ele é o mais forte que tem, mano, mas pra tudo tem um jeito, né, pra tudo tem um jeito, né, tem alguém mais inteligente que tu, não adianta É isso aí, gurizada, vamos pro vídeo, tá ligado, antes de nós partir, tá ligado, queria pedir pra vocês aí, ó, que deixassem o likezão aí, mano, pra me ajudar, tá ligado, mano Se você é doce, se inscreve aí no canal, tá ligado, se tu curte anime, não sei se curte um rap, um trap também, tão certo, aqui no canal, que tá muito da hora, mano E também me segue lá no Instagram, tá ligado, porque eu bater meus mil inscritos aqui e vão bater meus seguidores lá, todo mundo juntão, tá ligado Valeu, era só isso daí, família, bora pro vídeo, né, sem mais delongas, família, bora pro react, tá ligado Aí, sabia que você também pode ouvir os 7 minutos do Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição Ó, Jaxim, meu Deus, ouça minha oração, como prova da minha devoção Eu vou espalhar esses cadáveres no chão Então, meu Deus, abençoe sua criança Só te peço uma boa matança Jaxim mandou avisar Que vai começar o ritual Minha força vai te furar Sacrificio pro Deus do mal Sacrificio pro Deus do mal É que eu sou imortal Sobrenatural Pode ter Deus temido e temido em qualquer clã Risa Já te mandou avisar Que vai começar o ritual Minha força vai te furar Sacrificio pro Deus do mal É que eu sou imortal Sobrenatural Pode ter Deus temido e temido em qualquer clã Risa 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 É o cifadope, você nunca vê alguém assim Corta e retalha, chinobis assim tão fácil Tu fica ligeiro, eu mato todos no meu caminho Em nome do Deus, Jaxim Sou o mais insano da minha gang Nós é do mal e que se for do bem Eu não respeito ninguém Se fala muito nessa porra Eu mato até o bem Melhor nem começar a treta Sou maluco, mano, cê não aguenta Eu não morro, não importa o que aconteça Esse fumante já arrancou minha cabeça Achou que fosse me parar, tô aqui não Tô sem cabeça, só que eu tô vivão Vou te mostrar o poder da minha maldição Te passa a força e fura o seu coração Vacilão Procurados do mundo Akashisuki é minha gangue Pra mim te divertir eu te torturo Só com uma gota do seu sangue Nenhuma maldição eu fico branco e preto Me corto e te motilo inteiro Tá fudido mano, isso é voodoo Eu gosto quando o bagulho é sangrento Meu estilo é violento Mexer comigo e pedir pra tomar no cu Hoje é assim, meu Deus Ouça minha oração Como prova da minha devoção Eu vou espalhar esses cadáveres no chão Então meu Deus Abençoe sua criança Só te peço uma boa anão Esses genomes tipo Noah São tudo uns belos sacos Não tem dois papo, um redanque que é um é bravo Se fala muito vagabundo eu te mato Te passa a força e você vai ficar igualzinho um queijo Cheio de buraco Ninguém quer só bandido, assassino e renegado Mas Shima tá sorrindo porque acha engraçado Mano, eu já tinha avisado Shigamaru nada tem boa cara dilatado Qual foi? Tá tridim? Chora não Um chino só porque eu matei seu sensei Cê tentou me enterrar no chão E o sonho não morri Trolei Lá destreme as perna quando vem Ritan E Kakuzu é dupla zumbi Corre porque eu tô com sede de sangue de Jinchuriki Já se mandou avisado Que vai começar o ritual Minha foice vai te furar Minha foice vai te furar Sacrifício pro Deus do mal Bom dia que desce temido e temido em qualquer clã Ritan Kim Seu 7 minutos Primeiro canal de Rapp Nerd do Brasil NERD Então, Brizada, o tempo ficou da hora, tá ligado? O Hidane é um personagem, tipo assim, que eu não... Ele é um personagem que eu também queria entrar na dúvida, tá ligado, mano? Não é um personagem muito importante pra mim, mas eu adorei esse som dele, tá ligado? Ainda mais que botar esse vocal, mano, ficou muito da hora de escutar, tá ligado? É um dos primeiros refrãozinhos, assim, que eu gosto de escutar, mano, que eles vão ser sinal de música, porque eu normalmente não gosto muito, mano, ficamos meio que desorganizados, fora com a linha da música, mas dessa vez eles acertaram demais, mano. Ah, mano, é muito da hora poder relembrar, tá ligado? E ver que hoje, até hoje, mano, tá ligado? O bagulho, ele não perde o hype, ele nunca vai perder a fama, tá ligado? O meu vídeo foi esse daí, tá ligado, mano? Poder deixar um like aí, eu agradeço demais, tá ligado, mano? Se você não me conhece, mano, é um prazer ter você aqui, tá ligado? Se inscreve no canal, mano, se inscreve aqui pra curtir demais, tá ligado? E você não me conhece aí, mano? Obrigado.